Fala galera, aqui é o Fernando Motos diretamente do Rio de Janeiro, Brasil Com a Honda CB 1300 Super Ford Porra, moto fenomenal, cara Moto maravilhosa, pintura, porra, tudo, show de bola a moto, cara Fiquei fã dessa moto Olha, se tivesse uma moto dessa aqui, zero Com certeza, essa seria a minha moto, tá Adorei, cara, a estética da moto, a pintura da moto Porra, gostei pra cacete dessa moto, cara Fiquei apaixonado por essa moto aqui, tá Gostei muito de verdade, entendeu Certamente essa moto aqui seria a minha escolha Bonita, cara Bonita demais, demais Tá aí, cara, amei a moto Achei a moto Achei a moto Assim, achava que até seria mais pesada Achei a moto um peso legal, entendeu Você não sente o peso você pilotando ela É uma ciclística, porra, fenomenal Moto macia, na mão, estável É, bonita demais, demais Chama muita atenção Todo mundo, porra, estilo retro Estilo retro, né Que realmente a moto é retro 2000 e pouquinho, se não me engano Cara, 1300 cilindradas, né Como vocês sabem Cara, moto com torque O torque dela são 11 pontos Alguma coisa quilos de torque Ela é uma moto, então Cara, ela é muito confortável Muito, é Torcuda, né Como a gente chama, né Cara, super É... A troca de marcha É uma coisa Fenomenal, cara Pô, adorei, cara Adorei Adorei Gostei mesmo, cara Gostei A 2020 Essa moto não é mais produzida Há muito tempo No Brasil Acho que no mundo, inclusive Mas agora 2020 Lançou Essa aqui no Japão Só que não veio pro Brasil Claro Mas tá Lançou essa aqui nova Zero no Japão Pô, se tivesse essa moto aqui Essa aqui seria a minha moto, cara É o meu número, cara Pô, adorei a moto Sem brincadeira Adorei a moto, cara Achei a moto Porra É... Freia bem Freia bem Assim, não é o freio da Super Esportivas, tá Mas é um freio bom já Freia bem Ciclística fenomenal Faz, porra Curva legal Ponto forte Conforto da moto E estética da moto, né, cara O visual da moto A pintura Conforto Tudo, cara Eu achei uma moto completa É uma moto que Que é o que eu falo hoje em dia, né, cara As motos naked Eu acho que pecam muito nisso, cara Questão de banco Querem botar um banco de Super Esportiva, entendeu Em moto naked Vai ficar muito ruim Porra Ciclística Olha o buracão Ciclística muito boa dessa moto, cara Impressionante, cara Sério mesmo Tô uma virei fã dessa moto Adorei, cara Realmente Essa pista aqui Meio Não sei se vocês conseguem ver aqui Tá meio molhada É Então assim, cara Virei fã A moto Suspensão Extremamente gostosa Não é uma suspensão tão macia Mas é uma suspensão que Que Ao mesmo tempo É, cara É extremamente gostosa Mas também ao mesmo tempo Não é tão macia Não é É muito na mão a moto, cara Muito Amarra a busa ali Adorei Adorei Resumindo Porra Essa moto aqui, cara É uma moto que permite o uso com garupa Entendeu Permite o uso com garupa Porque o banco é bem O banco dessa moto é bem Porra Muito bom Tanto piloto quanto garupa Exterça bem o guidão Visual Lindo Porra Achei lindo o visual Painel Tudo, cara Amei a moto, cara Amei a moto, tá? Acelera demais O único defeito dessa moto aqui É que não é minha, né? E que Pô, tá com 80 mil quilômetros Ou seja Se tivesse uma dessa aqui Nova Que tem, né? No Japão, né? Mais leve um pouquinho Com freio Brembo Que é exatamente a do Japão Freio é Brembo Que eu vi Ou seja Essa aqui 2020, cara Se vendesse no Brasil Essa seria a minha moto Resumindo Resumindo é isso, cara Porra A moto é Olha que eu já fiz tantos testes Mas adorei essa moto, cara Gostei Gostei muito, cara Principalmente a questão estética Fenomenal E é o que eu falo, né, cara A moto tem um banco grande Vou até dar uma filmadinha Não perde nada, entendeu? Hoje em dia O pessoal fica botando Até a minha Z900 Bota a moto A moto é ótima Maravilhosa Mas bota aquele banco mínimo Tanto pro piloto Pro piloto mais ou menos Mas pro garu Pra aquele banquinho, cara Aí você fica com uma moto Pra uma pessoa, né? O conceito das motos Naked Antigas Era você ter uma moto Pra duas pessoas, né? Pra garupa também Tanto que a Hornet XJ São motos que são naked Ou seja Cara, era você ter uma moto Era você ter uma moto Naked, né? Com uma proposta esportiva Mas também conciliar um conforto E também um conforto Pra garupa Hoje em dia É praticamente inexistente Esse conceito Que eu acho errado Aí mora da história O que acontece hoje em dia O pessoal parte Pra as big trails Porque as motos naked Pra garupa Fica muito ruim, entendeu? Então, cara Perdeu muito As motos naked Perderam muito mercado Pra moto big trail Muito Por causa disso, entendeu? Essa é a minha opinião Então assim Essa moto aqui, cara Sinceramente Muito top, cara Super feliz de ter Andado Vou mostrar aqui um pouquinho De ter andado De ter Experimentado Essa moto aqui, né? Aqui Vamos dar uma olhada Aqui na moto Porra, cara Olha o visual, cara Fala, Alex Fala, Danilo Estou filmando aqui, ó Porra, moto gostosa Essa aqui, cara Porra, boa demais, cara Achei muito Super maneira É isso aí, galera Pera aí MotorCB1300 Estamos juntos Até o próximo vídeo, galera Um abraço Pra vocês todos Fui